Olá, empreendedores da TV Cidade, canal 14 da NET, estamos aqui hoje com mais um programa A Arte de Empreender e hoje estamos recebendo lá da CICS Jovem, do núcleo da CICS Jovem, a Kaliane Raota, presidente hoje lá da CICS, hein Kaliane? Que bacana. Se apresenta para o pessoal e comente com o pessoal de casa o que é a CICS Jovem, o que o núcleo da CICS Jovem desenvolve lá hoje. Pelo que eu sei, são pequenos empresários, jovens empresários, né, que estão começando nessa carreira aí e vocês dão todo o apoio. Seja bem-vinda, se quiser tirar a máscara, fica à vontade, né? Vou aproveitar então. Olá, pessoal, muito obrigada, Dinei, pelo convite. A CICS, em nome da CICS, né, a gente agradece bastante, é uma oportunidade, né, de mostrar os projetos e todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo. Então, o Núcleo Jovem é um núcleo da CICS que foi criado, e todos os núcleos da CICS, na verdade, são criados com o objetivo de ajudar algumas questões na cidade. E o empreendedorismo jovem, esse fomentar, né, esse setor, foi em 2015, iniciou, né, esse trabalho. Hoje, jovens empresários, então, associados da CICS fazem parte desse núcleo. Nós estamos em torno de 14 empresários, todos jovens, né? E qual é a faixa etária lá do pessoal? Nós estamos de 18 a 30, 35 anos. Tem que ser acima dos 18? Sim, é. Na verdade, a gente, às vezes, abre a exceção porque vê que é uma pessoa super engajada, que desde o início, né, já vem empreendendo, né, e até o pessoal que sai do mini empresa e dos projetos que a gente faz, então, mas a partir dos 18 já consegue fazer parte, sim. Ah, bacana, bacana, bacana. Muito certo. E lá, o pessoal tem alguma relação com os pais, enfim, de quem já tá na CICS ou não? As pessoas procuram vocês lá? É, alguns tem de, que nem eu digo, meu pai fez parte da CICS há bastante tempo atrás, na parte do, enfim, da diretoria e eu segui os passos, né, que nem eu digo. Tem alguns que é dessa forma, mas tem outros que não. Sendo empresário jovem, envolvido na comunidade, que tá disposto a trabalhar, né, por causas, então é bem diversificado. O que que vocês, conta um pouquinho, assim, como é que é a frente de vocês lá, como é que vocês trabalham isso? O jovem chega, vocês dão todo, né, recebem ele ali, dão todo esse apoio pra que ele vá se desenvolvendo dentro da área do empreendedorismo, com várias frentes que vocês atuam ali, né? Isso, isso aí. Nós temos alguns projetos encabeçados pelo núcleo e a gente separa em duas partes, a parte que a gente trabalha e a parte que a gente recebe o retorno disso, né? Então, os nossos projetos, o maior da CICS jovem é o mini-empresa. A gente tá com ele em stand-by, em questão de ser aplicado nas escolas, né, no segundo ano do ensino médio. Então, por orientações, né, ainda não retornamos com esse projeto, que é aquele que os jovens do segundo ano do ensino médio constroem uma empresa do zero, né, que existem os advisors, os professores, que passam pelas etapas de uma empresa, então, administrativo, financeiro, RH, produção, eles têm 15 encontros pra desenvolver, né, depois fora da aula, desenvolve o produto, produz ele, divulga, vende e tem resultado com isso, né? Então, dá uma orientação pro aluno de como é ter uma empresa, de como é meter a cara, digamos assim, né, de vender o produto, de ter que buscar, de ter resultado, então, eles já começam tendo uma experiência ali de empreendedorismo, né? Bem próximo ao Empretec. Perfeito! Bem próximo ao Empretec, né, que é uma etapa mais, pra empreendedores mais já calejados, enfim, mas é dentro dessa forma, né? Isso, a metodologia é um pouquinho diferente, mas é nesse sentido sim, de eles terem a ideia de, tô no segundo ano do ensino médio, depois o que eu vou fazer da vida, né? Vou estudar, mas e pagar o estudo eu faço como, né? Então, assim, a gente já abre alguns meios pra eles dessa realidade, né? E se for parar pra pensar também, né, é bem bacana essa questão de começar com essa idade, né, a entender, porque a gente fala muito e eu sou totalmente a favor, né? Muitas vezes, ah, eu vou fazer o que com certas matérias que são aplicadas na escola, né? Mas eu acredito que na escola deveria se ensinar a empreender, lidar com o dinheiro, né? Finanças, com certeza, tem algumas questões, assim, que no caso, essas entidades, como a CICS, entre outras que tem, elas ajudam isso, abrem essa visão, né? Sim. E como é que eles se sentem, assim, como é que esses, vamos dizer assim, jovens, como é que eles se realizam no final do... como é que é esse sentimento deles? A gente tem muitos empresários visualizando eles, porque eles vendem no Almoçando com a CICS, quando tinha, eles vendem na rua, né? Então, muitos já saem de lá empregados, porque eles se desenvolvem tanto e gostam disso que a gente tá enxergando eles, né? Sim. Então, já se abrem portas ali pra eles de oportunidades. Outros já dizem, bah, é o que eu quero, ou, hum, não gosto disso, financeiro, vou precisar de ajuda, não sou muito bom nisso, então eles vão captando as habilidades deles também, né? Porque eu vejo por mim, eu entrei na faculdade com 17 anos em arquitetura, não tinha noção de nada do que eu ia querer pra vida, sabe? Não tive essa oportunidade de ter experiências. Depois do mini-empresa, a gente aplica o Sombra, que é um dia ele passa com o profissional que ele quer ser ali na frente. Então, alguns escolhem arquitetura, alguns escolhem jornalista, e a gente leva eles pra passar um dia com o profissional da área deles, que eles gostariam, né? Sim, eles vão, eles fazem, eles experimentam aquela profissão durante um dia, pra ver se realmente é que é que é isso que eles querem. Se realmente é isso, sabe? Pra não tu ingressar numa faculdade e depois dizer, é, não era o que eu queria. Sim, e é o que a maioria das vezes acontece, né? Acontece, acontece. Então, assim, a gente dá oportunidade pra eles terem essa vivência, e muitos dizem, é isso, amei, ou outros, bah, eu acho que não é bem isso que eu queria. Então, a gente ajuda também eles a esclarecerem, né? Bem nesse período decisivo, né? Qual é o período que ocorre isso? Que nem agora você falou que tá em stand-by. Mas, qual é os encontros, os períodos que vocês se encontram? Como é que funciona isso, assim? A CICS Jovem, a gente tem reuniões de 15 em 15 dias, toda segunda-feira à noite, então das 6h30 até a gente ter pauta, né? E tem os grupos de trabalho que vão trabalhando durante as semanas, enfim, pra trazer os resultados no nosso encontro, né? Então, a gente não para, mas as trocas de ideia e o sentar pra estruturar algumas coisas são nas segundas-feiras à noite. São nas segundas. Tá, e lá nas reuniões, assim, qual é os assuntos que vocês mais tratam? Além desse projeto, vocês têm alguns assuntos que vocês tratam lá. Sobre o empreendedorismo mais direcionado, assim, pra esses jovens, o que mais vocês passam pra eles, assim, de conhecimento, aprendizado, pra que eles se desenvolvam, né? Nessa área, nessa carreira que eles vão seguir de empreendedor. Sim. A gente atua também em parceria com as universidades, dando mentorias nas cadeiras de empreendedorismo. Então, ali a gente consegue inserir também já nos... Quem já está no mercado de trabalho, né? Quem já está cursando isso. Então, a gente auxilia os projetos. Tem uma cadeira específica de projeto que também eles desenvolvem todo um material. E aí a gente dá as dicas como empreendedores pra eles alinharem melhor esse material e apresentação, enfim. Sim. E todos eles já vêm de algum... Por exemplo, já estão trabalhando ou não? Como é que funciona? Tem metade que trabalha, metade não trabalha? Basicamente isso. A gente trabalha com a UCS, Instituto Federal, e o SESF, né? Antigamente trabalhava. Alguns ainda não, não atuam. E são segmentos diversos, assim, né? Todos... É bem amplo, né? Sim, sim. Não, mas tu sabe que também, né? Eu faço parte lá de um dos núcleos da CICS lá. E essa parte do empreendedorismo, né? E começando desde cedo, que nem tu começou. O Ellison também, né? Fez parte, né? Ah, bacana, sim. E hoje tá comigo lá também. A gente troca ideias. E é bem legal essa história da gente, desde cedo, aprender o empreendedorismo. Porque até eu comentei com o Jean semana passada, no outro programa, a gente falou, né? Pá, empreender... Ah, empreender muita gente acha, né? E até pensa que empreender é abrir um negócio. Mas muitas vezes a gente consegue empreender de formas diferentes, até mesmo trabalhando numa empresa, em outras frentes, né? Eu vi que você colocou ali, né? Que vocês estão... Participam também de algumas outras questões dentro da sociedade, tipo observatório e tal. Como é que vocês lidam... Como é que vocês separam essa classe ali? A gente tem, como a gente disse, os grupos de trabalho dentro da CICS, né? Tem comitê de marketing, comitê de novos negócios, financeiro, enfim. A gente organiza os grupos por afinidade também, né? Alguns trabalham em banco, alguns trabalham com vendas, marketing. Então, cada um fica no seu grupo de trabalho. O observatório, em específico, a gente auxiliou na captação de dados para fazer um levantamento para a Câmara de Vereadores. Então, a gente não tem contato direto, a gente só fez o levantamento e auxiliou eles nessa etapa. Era um levantamento um pouquinho extenso, né? Que a gente precisou fazer, mas auxiliou. A gente está sempre auxiliando, né? Nessas questões. Esse foi mais um... A gente quis fazer como parceria, assim, não tão focado com o empreendedorismo, mas para estar no meio da sociedade, né? Entender um pouquinho como a nossa cidade está trabalhando, como os vereadores estão trabalhando, né? Então, entra um pouquinho de coisas por fora que a gente gosta, né? De fazer. Empreendedor, eu digo que gosta de trabalhar, né? Porque tudo a gente faz. Manda que a gente faz, assim. Sempre arranja um tempo. É, a gente não... É bacana. A gente costuma não botar dor em tudo, né? A gente costuma passar pela dor e vamos fazer. E vocês têm curso, palestra para esses jovens? Como é que funciona também? Tem alguma questão de educação? Vocês chamam palestrantes lá? Vocês visitam empresas? Vocês fazem essa jornada também? Sim, sim. A parte de palestras e cursos... Agora... A pandemia atrapalhou bastante, assim. Ideias, o nosso planejamento estratégico está todo organizadinho para quando liberarem a gente conseguir fazer. E aí são eventos abertos, né? Alguma palestra, trazer alguém de fora, enfim. Para a comunidade no geral, né? E a gente tem algumas coisas específicas para nós, empreendedores, como a gente disse, né? As visitas técnicas são uma delas. Então, para os participantes do núcleo, a gente visita de dois em dois meses um negócio local, uma empresa da cidade, da região, para conhecer a estrutura, conhecer como trabalham, como esse empreendedor, né? Que a maioria das vezes é o dono da empresa que nos atende, né? Como ele fez, como iniciou. Para a gente ter uma troca de ideias e vivências para ajudar os nossos negócios também, né? Então, um benefício para a gente também, né? Claro. Até porque, quando a gente faz a faculdade também, eu me lembro que a gente visitava muito e a gente aprende muito. Nossa! Muitas vezes observando, olhando, né? Ver como é que a empresa fez. Até, se tu quiser também falar um pouquinho que vocês estão gravando os podcasts lá, né? Enfim, no programa. Sim, pela agência. E aí, a gente começa a ouvir os cases de pessoas que estão à nossa frente, que já passaram por certo caminho e aí tu começa a analisar, poxa, né? Como é bacana ouvir a história das outras pessoas para a gente evoluir. E o jovem, né? Que quer participar ali da SIX Jovem também tem essa oportunidade, né? Vocês também levam elas a conhecer empresas e acredito que grandes empresas da cidade porque tem muitas empresas ali, né? Vocês também levam esses jovens para participar. Qual é os benefícios? Olha... Que o jovem que está nos assistindo agora em casa que está pensando em empreender bah, não sei o que eu vou fazer vou trabalhar para alguém vou abrir meu próprio negócio vou abrir algum escritório em casa o que tem de benefício? Qual é que são os benefícios lá que a SIX Jovem dá para agorizar? Cada... Depois eu vou incluir o Mastermind que é um outro benefício que a gente tem que é maravilhoso mas falando de visita técnica cada uma tu tira uma lição assim... É... Questão de trabalho se tu quer ser o teu próprio chefe ou não né? O quanto tu vai precisar desprender para fazer isso claro que tem os benefícios depois mas o trabalho é bem duro Enfim... Questões de organização da empresa também a gente que já tem negócio aplica mais nesse sentido sabe? Eu tenho meu negócio estruturado mas eu vi que naquela empresa eles fazem de tal forma ou utilizam essa ferramenta como a gente faz as visitas só com empresários às vezes é diferente de que tu for fazer com a tua família eles abrem coisas diferentes né? Questão de fazer empréstimo já a gente já ouviu ah tu acha que é tudo as mil maravilhas não ali eles abrem para a gente né? Questões de como funciona financeiro questão de contratação de pessoas que é difícil então tudo isso a gente vai pegando os pontos e adaptando para o nosso negócio que já existe e nossa cada uma tu tira uma... É porque muitas vezes o jovem né? E eu vou falar até por mim eu não me considero jovem ainda mas que nem quando eu abri a minha empresa eu trabalhei durante 20 e poucos anos como funcionário e aí quando eu fui abrir a minha empresa a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa que vai abrir um negócio ou do jovem e tal acho que quando abre um negócio vai enriquecer da noite para o dia né? É uma coisa que todo mundo não, eu vou trabalhar por conta vou ganhar mais vou fazer isso vou fazer aquilo e na verdade a realidade é justo ao contrário né? Você ganha de acordo com o teu esforço Perfeito Se você trabalhar uma, duas horas por dia você vai receber por aquela uma, duas horas se você trabalhar 12 você recebe por 12 né? Opa E aí as pessoas elas tem essa visão de que muitas vezes vão enriquecer né? E a gente fala enriquecer para uns pode ser enriquecer com mil pode ser enriquecer com 10 mil né? Mas as pessoas acham que abrindo o próprio negócio é tudo mil maravilhas mas na verdade para ser empreendedor a dor de cabeça é grande Tem que custar muito E aí para que a gente elimine um pouco essa dor de cabeça e aí entrando no gancho que tu falaste ali para que a gente elimine essa dor de cabeça do empresário para o jovem que está nos assistindo é exatamente isso começar a procurar ajuda desde cedo coisa que eu por exemplo quando abri meu negócio eu não fiz eu abri meu negócio primeiro eu abri meu negócio abri meu CNPJ comecei para hoje por exemplo 6 anos depois eu estar procurando ajuda né? Porque eu comecei a tropeçar em pedras comecei a acontecer certas coisas eu digo opa peraí mas não pode ser assim uma empresa eu acho que tem alguma coisa que eu preciso aprender né? E aí a SIX também me ajudou muito nisso porque eu entrei na SIX e comecei a conversar com pessoas empresários eu comecei a ver que existem algumas outras coisas que a gente precisa aprender precisa aprender a trabalhar com finanças dinheiro a gente precisa entender sobre o dinheiro a gente precisa aprender a trabalhar com processos administrar a gente precisa entender um pouquinho de gestão de pessoas a gente precisa entender e entra a questão do dinheiro também né? de saber o momento certo de pegar um dinheiro emprestado de como fazer essas coisas essas questões tipo que nem eu falei ali todos esses setores vocês trabalham naquele projeto que você falou ali? o nosso nome mastermind né? isso fala então um pouquinho desse mastermind surgiu a ideia no final do ano no nosso planejamento estratégico da gente um final de semana um dos integrantes leva um assunto que tenha conhecimento ou que não tenha conhecimento pra passar a ideia que ele tem sobre esse assunto e a gente debater então já tivemos um sobre finanças pessoais e empresariais o que tu precisa fazer pra se organizar pra ir viajar o que tu precisa fazer pra se organizar pro teu negócio ou em casa ou pra qualquer coisa que tu vai fazer então um dos integrantes levou o assunto e aí é uma troca que a gente iniciou às oito era até às onze e meio de meia a gente não tinha terminado ainda porque é realmente é ali a gente se entende porque todos estão passando pela mesma situação todos têm o seu negócio e as situações são parecidas né? nesse meio tu sabe que tu precisa ser organizado com o teu dinheiro tu precisa saber lidar com pessoas tu precisa saber vender o teu produto então essas trocas que a gente tá tendo são assim valem por cada minuto que a gente trabalha digamos assim pela pela Six Jovem é até tem um livro que eu estou lendo lá que é do Napoleon Hill e ele fala muito sobre o mindset ou seja também a questão da mente mestra né? pra quem não sabe o que é mente mestra ou seja onde se junta várias pessoas ou cabeças né? pensantes e começam a trabalhar nesse determinado assunto e eu acredito que isso sim que nem tu falou ali é muito importante né? pra quem tá em casa pra quem tá assistindo pra a pessoa hoje ela tá com um determinado problema seja em qualquer setor né? porque dentro da empresa existem vários setores ali eu acredito que é muito importante ela pegar e se reunir né? que nem maravilhoso com a Six enfim com outras entidades com outras pessoas outros empresários pra que essas pessoas que é o que eu costumo falar aqui no programa o programa foi criado com esse intuito perfeito né? as pedras que eu tropecei outros não precisam tropeçar né? eu aprendi e tô né? criando essa ideia assim da gente colaborar com as pessoas né? e aí agora a questão ali como é que as pessoas fazem os jovens que estão em casa hoje ou um pai que tá assistindo e quer de repente botar seu filho lá como é que ele faz? como é que funciona a questão ali pra que ele chegue até vocês lá na Six com vontade de querer botar a mão junto de trazer novas ideias de colaborar de trabalhar né? em prol do desse empreendedorismo jovem né? de fomentar esse negócio tendo um vínculo com a Six né? a nossa mãe digamos assim a Six Master tendo a sua empresa no caso né? a CNPJ enfim pode procurar a Six pode depois a gente pode deixar o meu contato aqui pode entrar em contato com a gente também nós estamos com certeza de portas abertas pra receber a gente tem uma troca assim muito linda e muito rica com certeza agrega né? na vida de qualquer um que passa pela Six a gente sabe tem trabalho dá trabalho a gente precisa tá ter vontade de executar os projetos mas a recompensa no final assim é bacana é maravilhosa e vocês atuam em outras frentes também na sociedade vocês tem alguma coisa que vocês auxiliam porque na verdade ser só empreendedor também não é só ter uma empresa ou enfim só pensar no seu bem próprio mas a gente pensa no bem comum né? ser empreendedor e pensar no bem comum a Six Jove ela tem uma frente assim social alguma coisa que ela também faz dentro da sociedade? a gente participa dos conselhos da cidade também através da prefeitura existem alguns conselhos que a gente faz parte o Conjuve que é o Conselho Municipal da Juventude que aí sim a gente auxilia né? tem todos os projetos voltados aos jovens a gente faz parte também agora tá retomando né? com organização nova da prefeitura então vai ser uma parceria bem bacana enfim todos esses a gente sempre tá aberto né? como a gente disse muitos negócios muitos projetos procuram a Six e a Six nos repassa essas demandas então direcionando a Six se tem algum projeto a gente recebe a demanda troca ideias enfim leva pro núcleo e se é bacana se fecha com o nosso propósito com certeza a gente apoia e auxilia então é bem amplo assim né? tem bastante coisa legal que legal primeiro lugar quero te parabenizar a gente se a gente se conhece já há algum tempo né? e agora com teu pai lá com o Paulinho então ficou mais fácil com o Jean agora também mais tranquilo eu quero que tu fale um pouquinho então agora também do teu negócio né? você já falou um pouquinho da Six e tal então você que tá em casa aí jovem pai de jovem enfim quer que teu filho aprenda a empreender empreender não é abrir uma empresa mas sim empreender de outras formas aprender um pouquinho sobre como funciona uma empresa como funciona o negócio em si um CNPJ é simplesmente um CNPJ no papel mas ali precisa ter um ser humano precisa ter um coração palpitando pra fazer as coisas funcionarem então se você tá em casa e tá com esse desejo de empreender temos aí a Caliane lá na Six Jovem no núcleo da Six ou até mesmo empreendedor um pouquinho mais jovem que nem eu que quer participar da Six também tá convidado lá pra fazer parte fala um pouquinho então do teu negócio hoje lá na Anigma que vocês estão fazendo a parte do marketing o papel que tu desempenha lá dentro pra nós entender um pouquinho agora da Caliane fora da Six legal muito bem na Anigma então a gente tá há um ano já trabalhando em conjunto eu sou da parte do atendimento recebo os contatos agindo as reuniões e trabalhamos em conjunto com o Jean que já contou um pouquinho da Anigma enfim qualquer coisa acessem o nosso site pra conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho dessa questão de gerenciamento de marcas mídias sociais Google sites então um pouquinho agora o podcast também que é um projeto nosso a parte que tá bem bacana acessando o YouTube do Jean consegue conferir um pouquinho que é bem focado nisso que a gente tá falando esses empreendedores grandes negócios que trazem toda a experiência deles de vida desde o zero como foi pra criar esses negócios maravilhosos e é isso aí agradeço muito a disponibilidade do espaço de falar um pouquinho sobre a Six o núcleo agradece muito e a gente tá de portas abertas com certeza pra receber todo mundo a Six também e é legal mesmo e a gente precisa dessas entidades e a Six é uma que apoia muito a comunidade de Farroupilha principalmente a Six Núcleo Jovem a gente tem o Copeme tem outras de tecnologia e inovação então tem vários núcleos adentro tem o Núcleo da Mulher então é muito legal pra empreendedores que estão iniciando que tem dificuldade em colocar aquilo em prática porque é um desafio todo dia e nada melhor do que a gente ter essas entidades pra que possam nos auxiliar só tenho a te agradecer por ter aceitado o convite te desejo toda a sorte do mundo lá com os jovens porque os jovens não devem ser fáceis não e você hoje tá e essa retomada também agora as escolas já um pouquinho mais estabilizadas a gente consegue retomar os projetos então vai ser esse ano ainda tem bastante coisa pra acontecer então tá sucesso pra ti e quem sabe a gente se encontra numa próxima vamos lá brigadão gente então valeu empreendedores da arte do empreender fiquem com Deus e até o próximo programa convidado surpresa certo um abraço até a próxima e até a próxima